Vamos emagrecer gente, vamos emagrecer com a Grazada Nobre lá de São Paulo e toda a família da Galilite aqui me enchendo o saco, me perturbando, esse aqui pia só que é pequeno, está piando ainda, enche meu saco, daqui a pouco eu enfoco, faço uma galinhada, essa aqui talvez, ó, sim, top de milho, tô me estressando já com esses três aqui, mas enfim, eu quero nome pra eles, viu? Nome pra gordinha e nome pequenozinho aqui, quero nomes, mande nome pra eles, vocês estão de nome, a Galilite já tem nome aqui, não vou repartizar Galilite, mais uma nutri responde no ar, nutri responde no ar, vamos responder dúvidas que vocês mandam pra gente, a primeira pergunta é da Rosângela Carvalho, eu tenho uma dúvida grande a respeito do lanche, ela almoça meio dia e trinta, entre meio dia e trinta e uma hora da tarde, Grazela, e ela vai pra academia às duas e meia, ela precisa comer alguma coisa antes, ela almoça até uma da tarde, e duas e meia ela vai pra academia, ela precisa comer mais alguma coisa antes, ou não? Não, não precisa não, porque assim, até esse almoço que geralmente é um pouco mais completo, né, até fazer a digestão é uma hora e meia, depois é legal já em treinar, então não precisa comer nada não. Tá, depois ela faz o lanche dela normal, quando der as três horas que ela comeu, né? Isso, isso. Enfim, a Daniela Machos pergunta o seguinte, ela não gosta de frango nem carne, esse povo tem mania de não gostar das coisas, né? Vocês enfiam a boca de vocês em tanta coisa que não presta, que eu não vou nem falar aqui nesse vídeo, porque tem gente de família assistindo. Ficar só no peixe é tão monótono que acaba enjoando. Todas as dietas falam em comer sempre um grelhado, eu fico sem fazer. Tem alguma substituição, se ela não gosta de peixe, ela não gosta, quer dizer, ela não gosta de frango, não gosta de carne, só come peixe. Tem alguma substituição? Tem, é importante assim, essas são fontes proteicas, né, então a gente precisa de proteína, pelo menos em todas as refeições, um pouquinho. O que você pode fazer? Consumir o ovo, o ovo é excelente, a gema do ovo tem um monte de benefício, então é legal. Tem a proteína vegetal, que é o tofu, que é o queijo de soja, que também é bem legal, uma fonte boa de proteína, a soja fermentada. E a soja? O que? A soja? A proteína de soja? Olha, proteína de soja texturizada, eu não costumo recomendar. Por que, Grazela? Não é íntegro, não é um... ela passa por um processo de fabricação, assim como se fosse o resíduo do que sobrou da soja, sabe? O resíduo da soja. Nossa, eu não sabia disso, sério, Grazela. Olha, eu não sabia disso, gente. Olha, eu tô até me informando agora, eu não sabia. Dá pra usar... Dá peitinho? Oi? Dá peitinho, é verdade? Que a soja dá peitinho? É, também. Meu Deus do céu. Eu tô comendo uma vez por semana, eu vou até parar de comer, eu não sabia disso, Grazela. Boa dica. Então, assim, não é parar de comer, né? Diminui, não precisa ser todo dia. O importante, já que a gente tá falando disso, não ficar dando suquinho de soja pra criança, menina, menina. Porque nos meninos já ocorre a atrofia do tênis, né? Meu Deus, você vai atrofia o pau do teu filho, gente, pelo amor de Deus. E as meninas, desenvolvimento de mama muito cedo e também a menstruação muito cedo. Então, vamos evitar, porque a gente acaba aprendendo que soja é saudável, vamos comer soja, não sei o que, não sei o que. Boa dica da Grazela Nobre. A próxima pergunta é da Patrícia Amorim. Ela pergunta, ela fala o seguinte, ela come uma bacia de salada, agora se afoga na salada e tal. Aí, ela coloca duas conchas de feijão em cima da bacia de salada, porque ela não gosta de arroz. E uma carne. Tá errado, Grazela Nobre, aí faltou carboidrato, né? Tá errado? É, tá errado. Principalmente se essa refeição for no almoço. Porque assim, quando ela não tem a união do arroz e do feijão, quando falta o carboidrato nessas principais refeições, tá mais propícia a ter ataques de fome mais tarde, buscar doces e alimentos mais gordurosos. Então, é importante que tenha uma fonte de carboidrato junto com o feijão. Se ela não gostar do arroz, é importante consumir o arroz integral de preferência, por conta das vitaminas do complexo B. Mas, pode optar pela batata doce, pela mandioca, mas é importante que tenha um carboidrato, porque é energia. Tá. A Carla Burguesinha quer saber aqui se tem alguma substituição para o shoyu. Ela gosta desses molhos e tal. Existe alguma substituição para o molho shoyu, para quem gosta do molho shoyu? Ó, pra temperar, você pode usar, fazer um molhinho, uma hora a gente pode dar umas receitinhas aí de alguns molhos. Você pode usar o azeite, o vinagre balsâmico, né? Com azeite, essa misturinha, um pouquinho de mostarda em pó, fica gostoso. A safrão da terra, que é super saudável também. Mistura com o que? Mistura também com um pouquinho de azeite ou põe direto na preparação. Sei lá, se você for fazer um hambúrguer caseiro, você pode colocar um pouquinho de açafrão, de alho, aí fica bem gostoso. Tá. Agora, o shoyu, se a pessoa, é uma dica, se a pessoa não vive sem e gosta muito, procure a versão sem glutamato monossódico. Existe em lojas que vendem produtos japoneses. Entendi. Então, assim, se puder evitar pelo menos o glutamato monossódico, já tá bom. Tá, legal. Uma outra pergunta aqui, da Fernanda Bueno, chegou pra mim. Ela gostaria de perguntar se pra Nuta e ela não gosta do sabor do pão integral. Vocês de manhã não gostaram das coisas, né? Vou dar na cara de vocês pra vocês já gostarem das coisas. Mas descobri uma forma que tenham gostado. Eu peguei o pão, tempero com azeite, sal e orégano e pus pra assar gordice. Fizeste gordice. Esse é o nome que tu fizeste. Tá certo, Grazela Nobre, ou não? Olha, é assim. Primeiro que, ok, é uma torradinha, legal. Eu não vejo necessidade de colocar sal, né? Porque quando você quer perder peso, o ideal é evitar, diminuir o sal. Porque, assim, o pão industrializado, ele já vai ter uma quantidade de sal. Então, não tem necessidade. Outra coisa, os benefícios do azeite de oliva são presentes nele frio. Então, assim, você vai perder os benefícios do azeite, né? A gordura saudável, ela já vai ser oxidada porque ela foi submetida a altas temperaturas no forno. Então, assim, pode ficar gostoso, mas se você for pensar saudável mesmo, não é tanto. Tá. Ela é polida. Pega o pão integral, enfia na tua boca e engole. E não me estressa, não, de ficar inventando torrada, tá? A próxima pergunta aqui é sobre... Linha um pouco sobre alpiche. Não fala em alpiche, que eu tô quase pra dar um alpiche pra essa aqui, pra ver se ela aqui emagrece. Linha um pouco sobre alpiche. Ela falou que alpiche é bom. Ela quer saber um pouco. Alpiche, a gente tem que comer alpiche agora, gente. Eu não aguento mais tudo que a gente tem que comer, Grazela. Alpiche, o nome, pelo amor de Deus, gente. Tô quase pra me picar, vai tomar galinha aqui. O que que é? Ó, assim, o que tem falado bastante na nutrição, que é um assunto que me dá bastante estudo, é em relação ao paíso. Paíso, paíso, paíso. Não é painho, pra quem tá no Nordeste. É paíso. Nunca eu tinha escutado falar. É uma comida de passarinho, sim. Sim. E é muito legal, uma boa fonte de proteína, de fibra. É um alimento interessante pra incluir na dieta. Entendi. Lembrando que, assim, não é só um alimento que vai fazer você emagrecer. Mas é bom pra que esse paíso? O paíso é uma fonte de proteína e de fibra. Tem vitaminas e minerais. Então, assim, ele acaba contribuindo na sua alimentação. Tá. Não que ele seja a salvação de nada. Tá. Posso jogar de um suco verde? Pode. Ó, quando for comprar, tem que comprar o descascado. Porque a gente não tem mico pra tirar a casa. Eu vou te dar paíso. Eu vou dar paíso pra essa aqui, pra essa aqui comer. E eu tô pensando seriamente em chamar isso aqui de paíso, Grazela. O que que tu acha desse menor aqui, olha? Olha, eu acho legal. De paíso. O que vocês acharam? Vocês gostaram de paíso? Eu vou chamar isso aqui de paíso. Esse aqui, pronto. Galilá e de paíso. Só tá faltando o nome agora dessa gorda aqui. Vai ser paíso. Eu batizei isso aqui. É paíso o nome dele. Paíso. Tá aqui. Então, eu vou procurar até paíso, que eu não conheço esse tal de paíso. A gente consome uma colher por dia, Grazela? É, pode ser uma colher por dia. No suco verde. É, eu vou descobrir mais algumas coisinhas que a gente possa introduzir esse paíso. Paíso. Vamos gravar um vídeo só sobre paíso, então. Então, é isso. Eu tenho que encerrar rápido, gente. Porque a Grazela tem que assistir a novela dela, que ela tá viciada nessa novela. Aí eu tenho que encerrar. Antes de encerrar, eu vou mandar um beijo pra Sabrina Ribeiro da Silva, pra Joyce Emanuele, Juliane e Camila, lá de Belo Horizonte, pra Magda Bueno, lá da Suécia. Um beijo pra toda a Suécia, pra rainha da Suécia, que eu sou assim com a rainha da Suécia. Pra Vanessa Elise, de Melbourne, na Austrália. Olha, eu tô famoso, gente. Tá lá pra Austrália. Vou mandar mais beijo aqui no Facebook. Quem comenta no Facebook, gente? Pra Ivânia Caetano, pra Maria Luísa, pra Lília Neves, que me adora. Pra Denise Flor, pra Priscila Ribeiro, pra Miriam Xavier Alencar, pra Janice dos Santos, pra Emília Ferreira, pra Rosângela Carvalho, pra Andréa Artes da Tute, pra Ângela Cristina dos Santos, pra Luciana Lopes, pra Eliane Diniz, pra Jaquerine Marcelo, pra Deise Barroso, pra Pathy Fema Olli. Beijo pra vocês, vamos emagrecer. A Grazela não vai me xingar, que ela tá perdendo a novela das oito. Beijo. Vai emagrecer, gente. Beijo, Grazela. Beijo.